Bom dia, meu povo. A gente está entrando aqui na trilha de Ribeirão do Meio. Uma trilha bem gostosa. E aí, Luciano? Como está se sentindo hoje? Bom dia, meu povo. Vem com a gente para a trilha do Ribeirão do Meio. A gente vai mostrar a vocês. E é bem simples, meu povo. A gente desce, vai dizer que vão comer uns 30 minutos e a gente chega no Ribeirão do Meio. Não precisa apagar a guia, é bem fácil. A gente chegou com a moto atenta. A gente vai chegando aqui perto da trilha. Aí tem uma área bem legal. Chega com um redalho. Para que as pessoas, quando voltem, deram uma paradinha. Cheguem cansada. Cansadas aí, possam ficar um pouco. Bem legal esse espaço aqui. Geladão do Ribeirão. E aqui continua a trilha. A gente dá uma parada, descansa, tem uma banhinha. A gente vem dali. Vai caminhada. Essa trilha é mais fácil do que as outras. E mais rápida também. Estão ouvindo o som do rio? Vamos lá. Essa trilha é mais amena, né? Assim, dá para pessoas mais idosas fazerem, crianças. Não tem tanto nível de dificuldade. Só anda um pouquinho, né? Porque anda uns 45 minutos. Toda trilha é para andar. Olha aí, meu povo. Bom dia. Vou apresentar a vocês, Ribeirão do Meio. Ele tem uma área de escorregar. Olha por cima. Olha ali a queda d'água. Essa vegetação linda. Lembrando que a tonalidade da água é dessa cor. Justamente porque tem muito ferro. Mas é limpa, limpa, limpa. Muito legal. Vale muito a pena. Olha a Luciana ali. Cheira do Ribeirão do Meio aqui, ó. Olha a descida aqui. Muito massa. E as hostas aqui, ó. A água parece suja, gente. Mas não é suja, não. Isso é óxido de ferro. Que dissolve. A água dissolve. E desce e acumula. Olha a rosa lá em cima. Oh! Muito lindo isso aqui. Você percebe pela cor das rochas? Meio cor de rosa, né? Isso é ferro. Então ela é dissolvida com a água. E aos poucos vai... Destruindo e esculpindo as rochas. Em milhares de anos isso aqui vai estar totalmente diferente. Porque a água já detonou um bocado. Aí tem essas cavernas, ó. Mas é lindo isso aqui. Tem até espaço aqui, meu povo. Tem até espaço aqui, meu povo. E aí, pessoal. A gente tá aqui na Cachoeira. É Ribeirão do Meio. Ribeirão do Meio. Lindo aqui. Eu e rosa. Por que esse paraíso aqui, ó. De lençóis. Olha lá atrás daqui. Só o barulho da água, o pessoal tomando bronze, tomando uns pepinhos, tomando uma cerveja, tomando uma vinha. E esse lugar maravilhoso. Vem, Rosa. Rosa, tá doido pra entrar num buraco desse aqui da rocha, olha. Eu vou entrar num buraco dele, só vou entrar num buraco dele. Vem, meu. Eu vou entrar. De tanta água bater, ela... Nossa, ele ficou um quadro. Fez vários buracos aqui, ó, com água. Ribeirão do Meio. Tem pena entrar num poço desse. Olha só. Você não entrou no buraco. Literalmente no buraco, né? Estamos no buraco, meu povo. No buraco de Ribeirão do Meio. Vem, essa buraco aqui. Meu povo, boa tarde. Estou aqui na Ribeirão do Meio. E olha o Caldeirão, maravilhoso que eu estou aqui. Bom demais aqui. Você pode vir sem trilha. Estou subindo a trilha, trilha transitiva. Vem com a gente. Pode ir lá na estrada? Vai. Meu povo, boa tarde. A gente até agora vai pegar a trilha de volta. A gente está subindo. E é com muita alegria, com muita alegria, que eu me despeço de vocês. E aqui no vídeo, com essa imagem maravilhosa da trilha Ribeirão do Meio, aqui em Lençóis. Rósilu na estrada. Vai. Voltando aqui do Ribeirão do Meio, né? Essa trilha aqui. Muito bacana. Uma mata aqui, ó. Legal. Fechada. Uma gruta. Uma trilha que tira um pouquinho de fôlego da gente. Mas só dá uma paradinha, respira e continua. Muito bacana. E mais. Gratificante. Cada vez que a gente anda aqui, ficamos magnificados. Com essa natureza, com a beleza deste local. A ave rosa. Toda sorrindo, mas super cansada, mas feliz. Fez uma trilha maravilhosa agora. O Ribeirão do Meio é show. É show, gente. Pode vir sem guias. Aqui é a saída. E é alegria também. Massa. Muito bacana. Aqui tem um estacionamento para você colocar a moto, você corta o carro e partir para a trilha. Ali está a nossa moto. Lá é proibido motos. Não pode passar a moto para cá, não. Chegando. Só aberto. E para lá é o lado de lá. E para lá é Lençóis. A gente vai lá agora. Essa é uma rota alternativa para não subir, né? Essa é uma rota alternativa para não subir, né? Tem uma subida de barro muito grande. Então essa foi uma rota alternativa que a gente ficou sabendo. Muito boa. Pelo jeito vão calçar até lá, que já ajuda muito. Pela rua do fórum. Pela rua do fórum. A pessoa vem pela rua do fórum, tem a placa dizendo que vai para Ribeirão do Meio e é uma pessoa muito melhor. É, porque lá tem uma ladeira muito... Porque no outro caminho que todo mundo usa, é uma ladeira muito alta de barro que se parar, cai. Então essa aqui é bem legal. Essa aqui é... Sai na rua do fórum. Nada mais a rua é calçada. Você entra pela rua antes de iniciar a igreja, né? Ao lateral da igreja e sai na rua que tem o fórum. Então essa é uma alternativa muito boa. Porque a outra ladeira é igual a essa aqui, mas só que é... É, a outra ladeira é igual a essa, só que de barro e mais alta. É, mas pedras muito grandes. É, com pedras grandes. Vamos ver com a gente. É uma moto pequena na beleza, mas uma moto alta, pesada, tudo bem bom. É, a outra ladeira é igual a essa, só que é uma moto alta, pesada, tudo bem bom. É, a outra ladeira é igual a essa, só que é uma moto alta, pesada, tudo bem bom.